O que é que está parado vai tomar o salgado O que é que está parado vai tomar o salgado A nossa vitória aqui é só uma gotinha do céu caindo Cada gotinha do céu, cada vitória que a gente conquistou Para quê? Para a gente estar pensando em novembro Com a colheita grande, eu creio 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 Com a colheita grande, eu creio